Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez galera, estou na chacra aí hoje, né, hoje vou mostrar para você aqui galera, graças a Deus terminei a porsica, o baia né, como muita gente conhece, então é uma porsica com três baia galera, né, então vou mostrar para vocês como foi que ficou depois de pronto, terminei de reboco, terminei tudo pessoal, estou esperando agora só chegar os animais, beleza, então é isso aí, que foi chegando aí no vídeo, que foi gostando, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal pessoal, deixa seus comentários, eu vou trazer aí depois um vídeo aí mostrando quanto foi gasto aqui em todo o projeto aqui, mas realmente para você que tem vontade de fazer aí uma porsica, para você criar a porsica aí no seu ciclo, na sua chacra, no que for, então vou mostrar para vocês quanto é que a pessoa gasta pessoal, no próximo vídeo, então não se esqueça de estar se inscrevendo, para no próximo vídeo você estar acompanhando quanto foi gasto aqui nesse projeto aqui, beleza, então segue o vídeo aí galera, tá pessoal, primeiramente ó, vou mostrar para vocês como ficou aqui, tem esse portãozinho na entrada, por acaso os cachorros querem pular para lá já tem alguns portões, pois abri algum disso aí já tem outros sustentando, aqui eu coloquei ó, uma corra de ferro, tá vendo, para o ferro ir travar, tá vendo, como ficou, então aqui eu abri, ó, abri ele, dá acesso aqui pessoal, só terminou esse reboco ontem, tá vendo, como ficou o reboco aí, tá vendo, reboquei esse corredor todo pessoal, só se parei de cima que eu não reboquei tanto, ó, como ficou aí ó, tá vendo, três bainha aí ó, vamos na primeira bainha pessoal, eu entrei, ó, primeiramente a visão que eu tenho aqui ó, ficou tipo uma, uma pendinha galera, aqui ó, para dar, tanto para dar claridade, né, uma corredente pessoal, eu fiz tudo esse projeto fechado, que eu podia ter esse chá aqui tudo, pessoal, mas ficava muito abafado, então, já resolvi fazer esse projetinho aqui ó, essa aberturinha aqui, para quando vir vento aqui, o sol né, da claridade e tudo mais, né, então ajuda muito, aqui é a visão que eu tenho ó, tá vendo, enxuei ali pessoal, eu enxuei até um vídeo aí mostrando, então vamos lá pessoal, primeira bainha, portãozinho ó, chumbado, tá vendo, vamos botar a bainha aqui, esse aqui ficou o único que ficou abrindo para dentro, esse aqui dali ó, abre para lá, então ó, como ficou pessoal, depois pronto, é bocado que foi correr aqui nesse coxo pessoal, eu passei uma gorma de cimento ó, tá vendo, aqui é dois coxos, eu obtei um pavo para comida seca galera, né, então ó, passei, as coisas também galera, no vídeo também eu vou mostrar com vocês quanto eu gastei, eu vou mostrar as medidas também, tá, um inscrito aí procurando as medidas, então nós vamos estar medindo aqui no próximo vídeo, aí você vê quanto foi o gasto e quanto foram as medidas que viram aqui também, né, então se esqueça de se inscrever pessoal, quem foi inscrito eu agradeço muito, quem acompanha meu trabalho, mesmo que não foi inscrito aqui acompanha meu trabalho, agradeço demais, né, quem foi inscrito eu agradeço, drogado, beleza, Deus abençoe a todos vocês aí que acompanha meu trabalho, então é isso aí ó, um project que nós estamos vendo aqui na chaca, não sei se vai dar certo ou não, pessoal, quem sabe é Deus, né, então ó, primeira baia, eu acredito que aqui depois eu criei uns três swings galera, três ou quatro, uns três swings dá para criar sossegado, né, vamos mostrar aí, ó, primeira baia, vamos para a segunda, do mesmo jeito, ó, esse daqui é pra lá galera, ó, pra lá, ó, só vem entrar de perto, tá vendo, então essa é a segunda baia galera, passei agora o amantecimento do mesmo jeito, para infiltrar essas coisas, botei um caninho adesco, ou tá botando uma bolsa de prática para água não ficar saindo, tá vendo, é bocadinho, aí ó, o segundo como ficou, o primeiro e o segundo praticamente, pessoal, do mesmo jeito, né, isso daqui é praticamente igual, os dois, né, no tamanho nem tudo, agora vamos para o terceiro, com a portãozinho tudo de ferro, né, eu mostrei para vocês, né, vamos para o terceiro, ó, fica muito também, abre aqui, daqui foi o terceiro que ficou galera, todo rebocado também, ó, tá vendo, essa parede está secando, que eu terminei, esse corredor terminei outro galera, isso aqui foi um tanto que eu fiz, esse vício, mas eu não mostrei para vocês não, tá vendo, eu evoquei mais ou menos do metro, ó, do mesmo jeito também, ó, é, aqui dali ficou uns custos maiores, aqui daqui, geralmente eu posso botar uns pouco maior aqui, né, como o espaço é maior, eu posso botar, tá criando ali, pessoal, o menor, quando ele for crescendo, eu vou botar pra cá, né, pra ele estar desenvolvendo mal, tá vendo aí, mais espaços, tá vendo, os custos maiores, então tudo revocado ali, tá vendo como ficou, o projeto da nossa esbaira, galera, aqui na chácara, né, graças a Deus, eu tinha esse plano, esse, antigamente, um chiqueiro meu, eu só era daqui pra ali, ó, tem até quatro aqui dentro, mas era muito apertado, e eu sempre tive esse projeto, galera, de fazer aqui algumas, vai, pra nós criar alguns, né, então agora tá feito aí, entregar na mão de Deus aí, nós tentar aí trabalhar pra ver se dá certo, nosso projeto, né, vai, é um pouco bonito, desculpa, vai, né, mas igual um antecimento, então é isso, galera, então ficou o vídeo pra mostrar pra vocês, graças a Deus vai a pronta, agora vamos só trazer o instrumento pra cá, vamos tá comprando alguns aí no próximo dia, pra nós estar botando aqui, vamos fazer a conta aí, galera, se dá pra pagar, vamos ganhar dinheiro, se não dá, né, gosto muito aí de aqui, aqui, lá, fazer um, ter o instrumento, fazer até um abate, né, pessoal, para comer, pra não tá comprando, vai, ó, então, tá de jeito aí, galera, então agora, vamos entregar na mão de Deus aí, e vamos trabalhar, vamos comprar os que nós tá colocando aqui, e vamos ver se dá certo ou não, né, então, mais um projeto aí na chácara aí, sendo concluída, graças a Deus, tá vendo, então agora é trabalhar, comprar os suínos, botar aí, botar, meter comida neles, pra nós ver se se desenvolver, né, então, não se esqueça aí, tá se inscrevendo, pra tá acompanhando todo o nosso projeto daqui, o desenvolvimento dos suínos, quando nós comprar, né, e também quanto foi gasto, galera, agora vou começar o próximo vídeo aqui, mostrando pra vocês, quanto foi gasto aqui nessa baia aí, mais ou menos, quanto você gasta aí pra tá lutando uma baia dessa, vou mostrar os matérias que eu usei aqui, e muito mais, beleza? Então, é isso aí, quem gostou do vídeo desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui de joinha, se inscrever no canal, deixar seus comentários, até o próximo e pronto! Tchau!